Música 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 Gente, eu vou contar pra vocês a história da Lapa Furada, da água da prainha que nós lá em casa, era uma família de gente pobre, e a família é muito grande também, então não tinha grande dinheiro para comprar balde, praticamente quase não existia balde. Aí meu pai comprava as latas, desvaziava a querosene nos comércios para a gente buscar água, mas como a água faltava e a família era grande demais, então a lata furava num instantinho. Aí, chegar na prainha com a lata para pegar a água, punha a lata d'água na cabeça, a água vazava toda na minha roupa. Eu tornava e enchia a lata, a água vazava toda na minha roupa e a distância entre a prainha e lá na casa do meu pai era uma distância bem grande. Aí, quando eu chegava em casa, minha mãe, mariquinha, cadê a água? Falei assim, olha a minha roupa, a roupa está toda molhada, quando que eu vou fazer? Aí, mãe, volta lá para pegar a água, porque seu pai está quase chegando no serviço, eu preciso tomar banho. Eu ia na prainha, quando chegava lá, punha a lata na cabeça, a água vazava toda. Meu pai chegou, cadê a água, mariquinha? Eu preciso tomar banho, tomou o cansaço. Aí, eu voltei na prainha, mãe falou assim, coloca um pouquinho fubá no fundo da lata que vai dar certo. Quando eu cheguei na prainha, enchi a lata, coloquei na cabeça, a água toda na minha roupa. Aí, eu falei, olha, não tem jeito não. Vai, volta lá e busca a água. Eu falei assim, então agora eu vou fazer uma música. Porque na hora que ele perguntar, cadê a água, eu vou ter a resposta para ele. Porque a lata furava e eu não tinha como. A lata furou, acabou, olha, é jogar fora, jogar no lixo. Aí, quando eu fui chegando em casa, a primeira coisa que ele perguntou. Mãe, minha, cadê a água que buscou lá na prainha? O pote tava furado e molhou minha açaí. O pote tava furado e molhou minha açaí. O pote tava furado e molhou minha açaí. Tem reza de Santo Antônio, o santo que a camineteu. As moçadas estão chegando pra rezar lá. Mãe, minha, cadê a água que buscou lá na prainha? O pote tava furado e molhou minha açaí. O pote tava furado e molhou minha açaí. O ar não foi na prainha e veste no vassoural. Tá lá varrendo o terreiro, junta as folhas de frutal. Mãe, minha, cadê a água que buscou lá na prainha? O pote tava furado e molhou minha açaí. O pote tava furado e molhou minha açaí. Antônio, faz uma prece pro santo casa inteiro. Não pode ficar sozinha, não pode morrer solteira. Mãe, minha, cadê a água que buscou lá na prainha? O pote tava furado e molhou minha açaí. O pote tava furado e molhou minha açaí. O pote tava furado e molhou minha açaí. Aplausos. 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 Aplausos.